O ano de 2020 acabou, mas deixou muitas marcas. Ansiedade, angústia, a dor da perda. Sem falar na depressão. Não foi um ano fácil e muita gente queria que acabasse logo. Foi um ano ruim pra todo mundo, né? Não foi um ano bom, bom assim, por causa do conto do corona. As crises que aumentou, né, sobre as pessoas. E não foi um ano muito legal. Foi um ano bem difícil, né, porque teve muita gente que teve muitas perdas. Teve amigos meus que perderam familiares, então foi bem difícil. Avaliar o que foi feito no ano que passou e fazer planos para o novo ano é prática comum em toda parte do mundo. Mas como fazer planos para um ano de incertezas? Muita gente pode estar desmotivada por ter planejado muita coisa para 2020 e não ter conseguido colocar em prática. Essa psicóloga e coordenadora do curso de psicologia enfatiza que não foi nada fácil mesmo. Então foi um ano, assim, com bastante intensidade, né? Desde a questão dos sentimentos, do medo, da própria angústia causada aí pelas incertezas, pelas perdas. A gente também teve aí momentos, tem pessoas que tiveram momentos de instabilidade financeira, né? Tiveram que se reorganizar aí numa nova rotina. Então todo esse cenário delicado e não esperado, ele pode sim desencadear problemas em nossa saúde, tanto física quanto mental. O nosso grande desafio, então, foi aprender a lidar com tudo isso tão rapidamente, né? Como lidar com esse novo cenário. E como deixar para trás as frustrações? Fluir pensamento positivo. Ter novas expectativas. Esse outro psicólogo afirma que é preciso encarar de frente e aprender a lidar com as emoções. Algo extremamente importante é você conseguir encarar suas emoções. Encarar de uma maneira positiva, olhar para elas. E não apenas tentar fugir ou fingir que nada está acontecendo. Olhe para o seu medo, olhe para a sua angústia e tente entender o que eles querem dizer para você. O que eles estão dizendo? Encarar as suas emoções é a maneira mais fácil de compreendê-las, entendê-las e assim elaborar todo esse processo. Várias pesquisas divulgadas pelo mundo destacaram que a pandemia do novo coronavírus foi uma espécie de aviso para a humanidade. Um lembrete que apesar de todo o progresso tecnológico, continuamos vulneráveis a catástrofes que podem sacudir o planeta. E com tantas situações delicadas, terá que aprendemos alguma lição? Para esse técnico de informática, nunca desistir é a palavra de ordem. Foi simplesmente o ano em que o ser humano descobriu que podia se readaptar a qualquer tipo de mudança que existisse externamente. E como iniciar o novo ano? Com a mesma atitude de se reinventar e de nunca desistir. Já para essa enfermeira... Eu acho que foi um ano de redescoberta, que a gente pôs se redescobrir o quanto a gente é forte. Porque a dor é uma forma de crescer e quando a gente cresce dói. Então 2020 foi um ano de crescimento e de redescoberta. Como 2021 ainda estará sobre o impacto da pandemia, a psicóloga também alerta que é importante pensar em metas realistas e voltadas ao autocuidado e à saúde mental. Então é o momento da gente poder olhar e cuidar da nossa saúde, tanto física quanto mental. E a partir daí adotar alguns atos que vão ser importantes, que vão nos auxiliar para esse processo. É importante a gente manter uma rotina saudável, cercada de novos hábitos. Isso vai incluir desde a questão da alimentação, da questão do sono, da atividade física. Que a gente possa estabelecer uma rotina. E aí entra a questão das próprias crianças, com a repercussão das aulas e também dos adolescentes. Ter uma atenção maior para os idosos, que acabam por serem do grupo de risco, num isolamento um pouco maior. E também, caso o indivíduo perceba algum sentimento que vem se intensificando e com essa dificuldade de manejar, procurar então um profissional especializado que possa, sim, auxiliar evitando esse agravamento dos sintomas. E mesmo em um momento de incerteza, a única certeza que temos é que não podemos perder a esperança. Muita promessa e muito trabalho para que venha cada vez mais bênçãos nas nossas vidas.